Jesus me ama Como ninguém nunca me amou Jesus provou O amor que tem por mim Jesus pagou Um alto preço lá na cruz Com seu sangue carmesim O amor maior do mundo É o amor de Jesus Jesus me ama Jesus me ama Mesmo eu sendo pecador Jesus Cristo me amou Jesus me ama Jesus te ama Jesus te ama Você tem muito valor Jesus Cristo te comprou Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Como ninguém nunca te amou Jesus provou O amor que tem por ti Jesus pagou Um alto preço lá na cruz Com seu sangue carmesim O amor maior do mundo É o amor de Jesus É o amor de Jesus Jesus me ama Me ama Jesus me ama Jesus me ama Me ama Você tem muito valor Jesus tem muito valor Jesus Cristo te comprou Jesus te ama 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 You You Pesos 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 O que é isso?